No lugar da rampa, essa rampa é sinuosa, assim, até para servir de exercício para os pacientes, mas naturalmente com uma enfermeira do lado, que o paciente não pode subir rampa, não é que essas coisas que o pessoal diz tem que ser 6% para o paraplético subir, isso é uma bobagem, porque não sobe mesmo, tem que ter uma pessoa do lado, senão ele derrapa e se espatifa lá embaixo. Pode virar. Está vendo? Já a rampa aí. Eu gosto sempre de fazer as fotografias no lugar que eu fiz antes a perspectiva, para depois confirmar se ficou aquilo mesmo ou não. Nesse caso está um pouco diferente, porque nós tivemos que colocar esse outro elevador, nós tínhamos só um elevador lá, aí resolvemos acrescentar um outro elevador aqui, para o segundo pavimento, mas esse ambiente aqui, essa fotografia não está ajudando. Mas dá para ver aqui, tudo isso aqui se abre, não é? É que a fotografia, mas se você olhar, você vê o todo teto. Essas coisas se correm aqui com o motor, não é? Esse arco é um arco de círculo, não é uma catenária. É um arco de círculo, porque esse trilho aí tem que correr e a peça abre, e vai ficar aqui, está vendo a peça de vidro aqui, ó? Abrindo lá. E aqui injeta o ar-condicionado no ambiente, pode virar. Esse é o hospital visto lá do lado, pode virar. Bom, então vamos passar um pouco para equipamentos, deixa eu ver que horas são. Tem um pouquinho de tempo ainda. Vamos passar equipamentos, rapidamente. A tônica da nossa produção lá, como eu disse, é de integrar os equipamentos nos ambientes de trabalho. Então, desde 1976 que a gente vem produzindo equipamentos. Desde a cama-maca inicial, equipamentos rodantes, isso são equipamentos em alumínio, depois muraram para aço inoxidável, algumas coisas em argamassa armada, como bancos, essa coisa. Pode virar. Mas, olha, eu diria que hoje tem quase um milhar de equipamentos produzidos, tipos diferentes, porque as tecnologias vão mudando, né? Todo o setor, você no hospital convencional, você tem sistemas fixos, por exemplo, que o médico tem na própria ambiente, um lugar fixo onde ele trabalha. O princípio de terapia do hospital é o contrário, quer dizer, tudo tem que se mover. Então, a maioria dos serviços de apoio são feitos em carrinhos. Então, é carrinho de curativo, carrinho de... Cada serviço tem um carrinho específico. Então, isso deu, assim, criou uma necessidade de fazer uma porção de carrinhos. Esses bancos também tivemos que subdividir, porque eles estavam muito difíceis de transportar pela forma, né? Então, dividimos em dois. Eu já mostrei isso. Pode virar. Pode virar. Esse aqui, aquele lá, é o Floria, o tal das flores, olha esse aí. Pode virar. São carrinhos, rouparia, por exemplo. Não existe rouparia no hospital. Roupa, armário é uma coisa obscena na rede Sara, porque armário é um depósito que você vai começando... Hoje você coloca uma porcariazinha, amanhã o outro, amanhã tem uma maçã, amanhã tem uma pera, daqui a pouco tem bactéria, tem tudo dentro do armário, né? Então, a rouparia é toda... A roupa é toda do hospital, quer dizer, nem a acompanhante, a acompanhante entra lá, tem que tomar banho e mostrar a roupa do hospital. Não tem essa de ficar com a sua roupinha, não. Pode virar. Também muitos equipamentos que são feitos especialmente... Por exemplo, eu estava até falando isso hoje, né? Se esse box de exame não tivesse essa cama que a gente desenhou, essa marca que a gente desenhou, né? Assim, ele teria que ser muito maior, porque o médico tem sempre que examinar o paciente dos dois lados, né? Então, essa preocupação também com uma unidade mínima de espaço de trabalho, né? Então, ele roda a maca, né? Examina do outro lado. Lógico, ele já vai colocar o paciente no lugar que é mais fácil para ele examinar. Mas isso, às vezes, é necessário, porque ele é obrigado a passar para o outro lado, né? Então, ele puxa a cama, ao invés de... Roda a cama, ao invés de ter um espaço enorme para ter a cama desencostada da parede. Pode virar. Todo sistema de vigas, ele comporta sempre todas as enfiações, né? Qualquer luminária, qualquer ventilador, qualquer peça que se coloque, é sempre... Essas canaletas são visitáveis. Nós usamos sempre o bojo para a passagem de... Fiações para computadores e digitalização de um modo geral. Os forros, como eu falei, a gente não pode usar um forro muito áspero, devido à dificuldade de limpeza. Então, a gente apela sempre para essa corrugação bem pequena, para amortecer o som, né? Mas se é uma chapa de alumínio pré-pintado, ou aço pré-pintado, dependendo do local. Mas é uma chapa bastante lavável, fácil de limpeza, né? O ideal seria de que o material absorvente, mas para o hospital é difícil fazer. Pode virar. Minha sala de trabalho, quer dizer, isso é feito com muita austeridade para todo mundo. Minha sala de trabalho também tem uma ventilação especial. No caso, o chade lá da minha sala é voltado ao contrário, não tem galeria, não. Ele é voltado para a direção do vento. Então, o vento entra pelo chade. Esse ventilador que a gente fabrica também lá. E depois, se o dia está mais quente, esses chades são manobrados também com motor lá em cima, abre ou diminui. E aqui existe ainda um ventilador auxiliar que, no dia de mais calor, ele promove uma ventilação acelerada. De forma que você tem um conforto ambiental. Eu nunca pensei em ar-condicionado na minha sala lá. Aliás, também, se eu pensasse, me matavam, né? Porque eu brigo que todas as outras pessoas a ficarem... Mas estava a pensar que eu seria trucidado, literalmente. Pode virar. E as unidades que vão se... Na medida que vai mudando a tecnologia, a gente também vai mudando as unidades. Essa, por exemplo, é a nova camamaca do Rio de Janeiro. A questão, as primeiras, o quadro balcânico era incorporado ao desenho. O desenho não podia ser... Isso atrapalhava um pouco. Primeiro, porque quando tinha que fazer um raio-x portátil, tinha que puxar o paciente, que o raio-x não entrava. Às vezes tinha que levantar uma confusão danada. Então, com o quadro balcânico retrátil, a gente consegue botar o raio-x portátil aqui sem... Ela é toda elétrica, com os comandos. Existe uma pera aqui que pode ser... Se o paciente tem condição dele próprio se mexer. Nós tínhamos até um projeto de... Os rodízios são muito bons que a gente... Mas a gente tinha um projeto até de botar um motorzinho para o rodízio para diminuir o esforço da enfermeira para transportar. Às vezes, eu gosto de mostrar os desenhos iniciais, como foi mudando. Essa foi a proposta inicial que eu tinha feito. Mas foi mudando. Depois chegou um desenho. Eu gosto muito de projetar no avião. Isso aqui é feito no avião. Eu uso sempre uma escalinha triangular aqui, no bolso. E quando se trata de equipamento, no avião a gente fica mais em silêncio, é mais fácil de projetar. Pode virar. Aí a minha secretária, a Cristiane, mostrando o livro aí, fazendo propaganda, mídia. Mas a cama, ela se transforma praticamente em uma cadeira de roda. Ela tem todos os movimentos com o motor. Você pode virar. E unidades complicadas, que no princípio a gente não fabricava. Por exemplo, uma unidade uriodinâmica. Esse desenho aqui é complicado, é cheio de... Mas, quando a gente importava esses equipamentos, pagava caríssimo, né? Um equipamento desses custa 150 mil reais. E o pior é que era importado e a manutenção era dificílima. Então, quebrava uma peça, ficava aquela porcaria lá. Então, nós resolvemos fabricar a nossa. Quer dizer, não é por vontade de estar fazendo tudo, ser autossuficiente, não. É por necessidade mesmo, sabe? Então, passamos a fabricar mesmo os equipamentos. E aí tivemos que nos orientar no sentido de ter uma oficina de eletrônica mais bem montada. Pode já. Por exemplo, eu falei daquele negócio dos sistemas de... Falei, acho que numa dessas coisas, falei das eclusas para a introdução do centro cirúrgico. Hoje nós produzimos as nossas eclusas, copiamos da eclusa sueca, né? E aperfeiçoamos, isso aqui é melhor. Mas que sem recorrência não tem aperfeiçoamento. Então, a gente copia, mas para melhorar, não para piorar. No caso aí, não ia nada de inventar uma eclusa, que não é esse o nosso papel. Mas de aperfeiçoar, sabe que o nosso sistema é muito melhor do que o sueco? Sem... não estou falando isso de presepada, não. É muito melhor do que o sueco, porque o sueco tem um defeito enorme, que ele às vezes belisca as pessoas, sabe? Quando vai transferir, sabe? Por causa do sistema de transferência da esteira. O resto é muito parecido. O sistema é bastante parecido. Pode virar. Muitos elevadores, todas essas coisas a gente faz. Carrinhos para levantar pacientes. Mas é coisa que você não imagina. Pode virar. Elevadores para dois, dois pisos. Nós temos hoje mais de 30 elevadores funcionando desses, produzidos na fábrica, que já geram uma manutenção, né? Elevadores de dois e uma parada, né? Pode virar. Há coisas que aparentemente não são necessárias, né? Mas, por exemplo, a questão da higienização do paraplégico, né? É um trabalho que é difícil, né? Para sair da cadeira de roda, aí ele faz, limpa, faz as fernicidades, vem nessa coisinha, vem um jato, resolve o problema, a enfermeira puxa, tira. Não é que ele vai ter isso em casa, que ele não vai ter, mas isso garante um serviço muito mais eficiente de higienização do paciente. O paciente tem que ser protegido contra as caras, uma série de coisas que acontecem, né? Então, todas essas coisinhas que a gente vai criando lá, tem sempre um objetivo específico de aliviar as áreas de tratamento. Fabricamos também todo o mobiliário, a residência, sempre existe a residência. Aqui é de Salvador, você vê as tomadas de ar aí, pode virar. E as carrocerias, né? As carrocerias temos evoluído bastante, agora vamos fazer até com ar-condicionado, temos sistema de ventilação, às vezes, para transporte na rua, essa aqui é para transporte na rua, são do Rio de Janeiro, pode virar. Até barco a gente faz, porque fez um barco lá para o lago, né? Lá no lago, os pacientes também, eles saem nessa parte, que é a parte de náutica, e vão nesse barquinho aí, pelo lago. Pelo menos uma vez por semana, eles saem no barco, pode virar. Eu queria mostrar, essa aqui foi uma indústria que foi feita lá em Ribeirão Preto, me pediram lá para montar, era um galpão de café, foi uma coisa feita, mas o que eu acho é que essa questão da industrialização, ela não implica sempre, eu estou mostrando mais por causa disso, ela não implica obrigatoriamente em uma grande central de produção. A gente pode ter uma coisa pequena, desde que a gente saiba especificamente o que vai fazer. Nesse caso aí, quando me pediram para fazer lá essa montagem aí, dentro desse galpão aí, que era um galpão de café antigo, eu tinha mais ou menos os projetos já delineados, de forma que é uma indústria muitíssimo enxuta, com um investimento muito pequeno. De equipamento aí tem só 700 mil reais, não mais que isso. E o galpão, que já existia, pode virar. Então, temos uma parte de produção de argamassa armada, outra parte de produção de serraleria, tudo dentro do mesmo ambiente, mas com todas as condições técnicas. O ideal é que a gente tivesse, por exemplo, aqui um sistema de aquecimento mais eficiente, de argamassa armada, como temos em Salvador, para a água. Mas aqui não temos. Eu não falei muito sobre isso, mas eu acho que hoje, por exemplo, se eu tivesse que fazer um sistema de aquecimento para a água, eu faria aquecimento solar, porque ficou tão caro o uso da energia a óleo, a produção de caldeiras, está ficando tão caro, mesmo o óleo cru. Então, eu faria aquecimento solar com um investimento maior, mas eu acho que era mais conveniente. Aqui, como era muito pequenininho, nós fazíamos aquecimento elétrico só. Pode virar. Bom, eu queria mostrar agora, nessa parte final, que era a questão do... Naquela oficinazinha que eu mostrei, nós chegamos a fazer, em quatro meses, nós chegamos a fazer sete prédios, que é chamar uma base de apoio à comunidade, uma creche, essa coisa. Então, a produção pode ser rapidíssima, a capacidade dessa oficina aí era de fazer uns 600 metros quadrados tranquilamente por mês, 600 a 700 metros quadrados por mês. Um prédiozinho pequeno de 200 metros quadrados, você faz em menos de uma semana. Pode virar. Não, eu volto, por favor. Esses projetos aqui, eu só queria mostrar que, hoje em dia, com a mecanização, é possível a gente ter... Eu mostrei, por exemplo, o sistema de abertura de coberturas lá nos hospitais em geral, da abertura dos chedes mecanizados. Essa proposta aí eu fiz para o castelo da Cia Dávila, lá em Salvador, que existe aqui um castelo muito antigo, não sei se vocês conhecem, mas tem um nicho aqui onde se pretendia, foi o Roberto Pinho quem tratou aí da conservação do castelo, ele me pediu para estudar uma coisa qualquer, que pudesse ter um auditório, um lugar, mas que fosse uma coisa delicada, qualquer coisa que se fizesse aqui competindo na ruína era difícil. Então, o que eu propus é fazer apenas uma plataforma, onde a gente pudesse umas mesas com um bar embaixo, só uma cobertura de vidro aqui para ter acesso aos serviços, e depois, agora, esse sistema todo móvel, essas plataformas, podiam virar e formar um auditório de 600 lugares, pode virar, e uma capota também que foi saindo do solo, pode virar, pode virar, e fechasse o auditório. Então, isso, você tirava isso tudo e estava preservada a ruína lá. São conquistas que eu acho que a mecanização hoje permite. Nós temos feito muitas coisas assim, propostas, isso aí não foi executado. Agora, recentemente, eu propus uma para Brasília também, pode virar. Em Brasília, no lugar da Torre de Televisão, fomos chamados lá, fizeram barracas, lá está uma coisa horrível, a implantação da torre, fica terrível, cheia de barracas, e são barracas de artesanato. E essa área sempre foi uma área muito mal urbanizada, o Dr. Lúcio fez lá uma lagoa com os repuxos lá, mas tudo isso fica jogado. Então, a proposta era criar um espaço aqui embaixo, tirar essas barracas daí, que elas só são armadas no fim de semana, quer dizer, deveriam ser armadas no fim de semana, mas ninguém desarma, elas ficam lá inúteis durante o resto da semana. Pode virar. Então, eram duas capotonas que saíam do solo, e fechavam, formando um shed aqui para a ventilação. Então, você tinha uma espécie de um funil, pode virar. Então, esse grande funil, que pode ser aberto uma parte, fechado uma parte, nos fins de semana podia ser usado para abrigar as barraquinhas todas e tirar aquela coisa lá da cor. E, ao mesmo tempo, podia ficar uma parte só e criar assim um grande local para concertos ao ar livre, com a banda coberta, pode virar. Está vendo como está aqui? Ao mesmo tempo, tem esse funil completamente fechado. Você tinha várias alternativas de uso desse espaço, mantendo uma... Também isso aqui foi pensado tudo em argamassa armada, um talude verde, ligando a ponte. Quer dizer, eu achei uma complementação da urbanização da ponte, da torre, que está muito precária. Pode virar. Bom, também tem essa... Essa é a mecanização daquele auditório que eu propus lá para o Rio de Janeiro, que vocês viram no Salão do Rio de Janeiro. A ideia é que a gente pudesse também, como todo ambiente tem, é ter a luz natural. Mas que essa luz natural, ao mesmo tempo, ela fosse conseguida, mas ficasse na direção do espectador, que ele pudesse, em cima, deixando a luz natural em cima do palco, mas ao mesmo tempo que o... Então foi preciso inclinar toda a estrutura. A razão da inclinação... E isso foi inclinar e ao mesmo tempo torná-la industrializada. Então foi uma dificuldade extra que se criou, foi difícil a beça. Porque toda essa implantação aí deixou de ser um círculo. Eu nem sei que figura geométrica que é, mas sem computador era absolutamente impossível fazer esse auditório. foi muito difícil mesmo, com o ar-condicionado, com tudo, e aqui é a peça de ligação com o hospital. Agora, a mecanização, por incrível que pareça, foi muito delicada, mas foi mais fácil. É uma coisa, uma parede dupla de aço noxistável, ele abre como se fosse uma flor, assim. Pode virar. Pode virar. Está vendo ele por baixo? Ele é amarelo, quer dizer, essa é a estrutura, ainda falta o revestimento aqui. Ele é todo amarelo por cima e por fora de aço noxidável. A ideia de criar como se fosse um sol, assim, durante o dia, que ele é todo iluminado e todo o ambiente durante o dia se ilumina através dessa bola colorida, amarela lá. E ele abre também. Pode virar. Pode virar. Vai abrir. Está abrindo. Esse é o movimento, é bem devagarinho, abre como se fosse uma flor, assim. É isso aí. Um pouquinho de calatrava para terminar. Obrigado. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou disposto. Ainda tenho tempo antes do avião. Um pouquinho tem, né? Se vocês quiserem perguntar, estou disposto. Mas eu não guardei isso para o final para fazer calatrava. Não é porque o movimento ficou para o final, foi só... E porque, se eu fizesse no meio, o que ia acontecer é que ia ficar parado, tudo parado. Então, no final, ele... É, é. Mas isso aí, se calatrava vir, você ia copiar. Alô, queria fazer uma primeira pergunta. O Lele, aqui. Eu vi que você usa muito estruturas em aço, e tal, e não sei, a gente sempre ouve falar do custo, principalmente por causa da pintura, por causa do baixo ponto de fundição. Eu queria saber como é que é isso. É, qualquer problema, qualquer sistema construtivo tem problemas. Por exemplo, junto com o salitre do mar, até a alvenaria se acaba com o tempo, o barro é atacado pela... É um problema, o concreto é super atacado, você tem que ter sempre proteções maiores. Então, eu acho que toda construção, ela tem que ter um sistema específico de proteção. Eu posso dizer o que nós usamos no nosso caso. Nós usamos, primeiro, as estruturas em aço cortente, ou tipo aço especial, que são aços que resistem a resistência muito maior, chega, por exemplo, a 5 mil quilos por centímetro quadrado, o aço cortente. Além do mais, eles criam uma ferrugem que se autoprotege. Quer dizer, a ferrugem é uma ferrugem espessa e grossa que protege o aço de oxidação. A gente trabalha com espessuras de sacrifício, quase sempre 30%. Significa que, se houver algum desleixo e houver uma ferrugem, você tem 30% ainda de ferrugem até chegar ao aço propriamente estrutural. Você tem ainda uma pintura de alto nível, que eu mostrei aí, que é uma pintura eletroestrática a pó, epóxi, ou poliuretano. Então, são pinturas muito boas mesmo, sabe? De forma que... E manutenção. Então, olha, tem prédios aí, tem, por exemplo, aquele prédio que nós fizemos para o Tribunal de Contas, ele tem 10 anos, nunca houve nenhum problema, fica em Salvador. Então, se esses cuidados são tomados com antecedência, com rigor, é possível você garantir. Agora, tem locais como a salinidade, aquele negócio lá de Maceioca que eu mostrei, eu fico sobressaltado, porque é um lugar com muita salinidade mesmo. Nós tínhamos que ter um cuidado especial depois da implantação para verificar se houve algum ponto de ferrugem. Então, esses cuidados têm que se ter, mas eu acho que isso faz parte da manutenção. Nós fazemos isso com uma certa tranquilidade, porque temos um controle sobre os edifícios, da vida dos edifícios. Hoje eu estou gostando que está todo mundo mais desenebido. Lelé, é o seguinte, dentro de um processo construtivo industrializado, a minha pergunta é que o processo construtivo industrializado envolve a fabricação, o transporte, a logística e a montagem. A pergunta é, dentro do processo de criação do projeto, até que ponto essas interferências envolvem o processo de criação? Muito, sabe? Muito. É claro que não deixa o processo de criação, ele passa a ter outros parâmetros. Não quer dizer que ele não seja tão rico quanto é o processo com muita liberdade. Às vezes, o excesso de liberdade a gente até usa mal. E as limitações que a indústria mantém em relação ao projeto, eu acho que elas são até, vamos dizer, você consegue estruturar mais a sua criatividade. Eu acho que tem que usar a intuição. Eu acho que essa coisa de dizer a intuição é básica, lá todo mundo na fábrica desenha a mão, não tem computador, é indispensável. Esse auditório seria absolutamente impossível fazer sem computador. Mas não é o objetivo, não é você eliminar essa coisa do desenho. Então, você sei, alguns alunos que foram lá na fábrica, participaram lá, eles vão encontrar todos os desenhos feitos à mão. Nosso arquivo de desenho é uma pilha feita à mão, em papel manteiga, bem simplesinho, mas tudo desenhado à mão. E o computador entra, primeiro, como um instrumento acessório, para criar, às vezes, certas geometrias que você não consegue fazer manualmente, entra como instrumento de cálculo, com os programas mais sofisticados, os straps, essa coisa toda, entra também como instrumento de memória ou de planificação. depois de tudo desenhado, pensado, concebido, é planificado. Quer dizer, planificado significa que ele passa de uma etapa intermediária entre o projeto e a produção. Aí ele é planificado no computador. Cada pecinha dessas é isolada, é isolada e tem uma fabricação própria. É como uma indústria de automóveis, você pega um automóvel, você pega cada parte daquela, então, essa logística toda que se cria, ela tem que ser de um rigor absoluto. Ele tem um problema a mais, que na indústria automobilística você tem tudo isso controlado dentro do espaço. Nós temos ainda o problema do transporte que você mencionou, da montagem e a sincronia entre a produção e a montagem, quando se tem, às vezes, um pátio pequeno. Nosso pátio de argamaça armada é super pequeno, então, pode-se dar o luxo de produzir peças de argamaça armada sem ter sincronizado isso com a montagem, com o transporte, com todas as etapas. Então, eu acho que realmente envolve um outro universo de pensamento completamente diferente da construção convencional. É outra coisa. O pensamento da industrialização não significa que você está fazendo, está desenhando antes, que está planejando, não. Todas essas etapas são super importantes. É um processo que se envolve até esse negócio ficar ocupado. Agora, eu entendo que a sua pergunta estava enfatizando mais o aspecto da liberdade de criação. Existe limite, não é? E se existe um limite? É, porque... Eu não sei, para mim, eu me sinto tão à vontade de fazer um projeto com toda liberdade, como nesse. Às vezes, eu fico, é um desafio maior fazer com esses cerceamentos de ter que pensar qual o tamanho da peça para transportar, qual o peso do que vai no guindaste. Esse auditório, por exemplo, que você está vendo aí, olha, a gente sentava, não existe nada do trabalho solitário, é tudo em equipe, a gente sentava já no início para ver como é que ia ser o transporte, aí não se trata nem de ver o peso, se trata da forma como ela vai caber no caminhão, como ela vai ficar em pé, como vai ficar deitada, se vai ser produzida assim, quantas partes vão ser separadas. É um pensamento muito diferente. e isso às vezes está implícito na hora do projeto. Por isso é que eu digo que é impossível você projetar sozinho um negócio desse, em equipe. Às vezes, quando eu vou dar o primeiro traço, eu já sinto falta do calculista, às vezes falta do... Às vezes você está pensando em uma coisa, será que a dobradeira vai aguentar, tem que fazer um teste antes na dobradeira para ver se ela vai poder fazer aquilo. É um universo diferente. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. O Rogers, Richard Rogers, costuma dizer que, para a arquitetura industrializada, você tem que separar dois espaços, os de longa permanência e os de curta permanência. Um exemplo seria o elevador, que é um acessório que, em 20 anos, sei lá, ele estará mudado. Isso também apresenta na sua obra. A pergunta é essa, se isso é uma constante para você também. Claro que é. Agora, eu acho o seguinte, que, na Europa, de um modo geral, o Rogers, o Foster, esse pessoal todo que mexe com a indústria industrializada, ele geralmente está muito relacionado com obras-primas. São protótipos, são feitos uma vez. O Pompidou, por exemplo, é um prédio único. Essas prédios que o Foster tem feito industrializados, eles são prédios muito caros, quer dizer, a visão minha, particular, nesse caso, é um pouco diferente, porque, numa obra-prima dessas, o aspecto da economia, como também faz o Calatrava, ele passa a ser um pouco secundário, porque vale a proposta que vai ser feita uma vez só. Então, o problema da indústria é você ter apoio num sistema industrializado, mas não é você ter a economia da multiplicação. Nesses prédios, não há essa visão. então, eu acho que, não estou dizendo que o que eu estou fazendo, eu acho que estou fazendo pior do que o Rogers, mas eu acho que, de qualquer maneira, existe uma diferença entre o que o Rogers faz e o que a gente propõe aqui, entende? Que nós propomos uma proposta econômica, que isso é reproduzida, nós utilizamos a recorrência, quer dizer, refazendo, muitas vezes, para aprimorar, então a proposta está montada em cima da economia, não é de obras-primas, quer dizer, talvez essa obra do Rio de Janeiro pode ser, tem um, esse calatravismo aí, pode parecer uma coisa de obra-prima, mas é um pontualzinho, sabe, o resto é montado em cima da indústria. Mais perguntas? Boa tarde. Que perspectivas você vê, se é que você vê, para a disseminação desse tipo de construção no Brasil, você enxerga isso, dado que você está em uma situação bem particular, com o centro tecnológico sendo financiado pelo governo federal, e você vê se é possível isso de disseminar pela iniciativa privada ou como? Olha, até nós discutimos muito isso hoje, sobre essa coisa da participação da iniciativa privada, é lógico, a gente se pergunta, você vê, eu tento fazer isso desde há 50 anos, 40 anos no mínimo, desde 60, de 57, que eu tento fazer isso, e se eu fracassei sempre, é porque realmente o campo é muito, muito restrito para esse tipo de aplicação, mas eu continuo achando que é um caminho, que é um caminho mais sensato, quer dizer, se a Constituição Civil utiliza hoje mão de obra em grande escala, porque ela é barata, é vilipendiada, porque afinal de contas o operário, ele não tem direito a quase, recebe um salário mínimo, 300 reais, se a indústria da Constituição Civil utiliza isso, é porque isso é mais barato, é mais barato. Agora, eu diria que o mais barato nem é isso, eu acho que o mais barato é a estrutura capitalista toda montada em cima de outras formas de lucro, e a coisa do lucro imediato, às vezes é muito mais fácil você corromper um órgão público e ganhar mais de um viaduto, de uma coisa, do que estar procurando um sistema mais econômico. Eu mostrei para você, por exemplo, naquele primeiro, dois hospitais absolutamente iguais, em que um custou 70 milhões e o outro custou 36. Então, é sinal que o que se faz na fábrica é mais barato. Agora, porque isso não é assimilado pela iniciativa privada, existem, lógico, eu acho que a construtora que fez o prédio que ganhou 70 milhões, ela ganhou muito mais do que nós com os 36 milhões. nós trabalhamos para uma economia, eles trabalharam para ganhar dinheiro. Então, e fizeram uma construção de péssima qualidade. Só tentando, voltando nessa discussão, tentando, por exemplo, porque isso é no caso de ela ganhar uma licitação e construir para o Estado, que ela vai querer sugar o máximo que ela conseguir, mas no caso de construir para o mercado a habitação, por exemplo, dadas as taxas de juros hoje e a velocidade de construção que você colocou aí para alguns edifícios, isso não seria vantajoso? É vantajoso, mas eu acho que não é esse o princípio atual da iniciativa privada, entende? Eu acho que se o governo participasse efetivamente do processo e quisesse implantar isso, seria implantado. Mas tinha que ser uma iniciativa do governo, entende? Não pode ser, porque a iniciativa privada vai fazer um investimento de 17 milhões, quando é muito mais fácil ela ganhar corrompendo lá o cara, para que ela vai gastar 17 milhões em uma fábrica conforme nós gastamos? Se é mais fácil ela ganhar de uma vez só 30 milhões, vamos dizer, só manipulando com os lobbies essas coisas da construção? É difícil. Só para montar uma fábrica são 17 milhões de reais. essa que eu mostrei Essa última. Essa, a grandona. Aquelas pequenininhas de Ribeirão Preto é 700 mil que a gente montou. Mas aí é para um projeto específico, é diferente. Olha, como é que é o seu nome? Luiz. Luiz. Se você quiser conversar comigo, nós vamos ficar a noite inteira falando sobre isso. Mas, assim, num tempinho só, é difícil a gente esgotar essa coisa. isso é o resultado de uma vida minha inteira lutando contra essas coisas. Eu sei bem como é que são as coisas, quer dizer, veja, não vai nenhuma pretensão nisso, mas é porque eu já vivi muito assistindo essas coisas. Está aqui o autor do Projeto dos Céus, pergunta a distância entre o que ele propôs entre a obra industrializada e o que foi conseguido na construção civil. A qualidade, como se perdeu. A construção civil não está interessada em melhorar a qualidade. só em alguns casos. Lelé, ao longo desse... Aqui. Ao longo desses... Aqui. Ao longo desses seus 50 anos ou mais de vida profissional... Mais. Mais. Você desenvolveu várias técnicas, a gente percebe nos seus projetos, que são lições de arquitetura. que abrange todos os campos da arquitetura. Eu gostaria de saber que lição você tirou de todas essas experiências e o que você pode dizer para nós, arquitetos, que estamos iniciando nessa profissão. a primeira coisa é que eu sofri muito. Sofrimento é uma coisa que se tem todo dia. Para você ter alegria do parto, as mulheres sabem disso muito melhor do que a gente, tem que sofrer demais, não é? Mas depois tem a alegria de você conseguir alguma coisa. Eu não me arrependo, não, pelos fracassos que eu tive, que foram muitos e às vezes até muito dolorosos, não tão grandes quanto um parto, mas eu acho que às vezes até piores pela demora. Então, eu acho que realmente, mas vale a pena, vale a pena ter um filho e depois, porque o problema é esse, sabe? Quando vem um fracasso desses, como eu tive, por exemplo, várias fábricas, o fracasso principalmente devido a questões políticas, você tem que admitir uma opção de operários, você se envolveu com um grupo que estava todo coeso, trabalhando dentro de uma mesma perspectiva, de repente você vê se tudo terminar, você vê que isso é duro, é uma coisa muito triste. Agora mesmo, ontem recebi a notícia que a nossa obra do Rio de Janeiro vai ser recuperada, que o governo garantiu mais uma verba para a gente continuar o hospital, mas há 20 dias atrás nós tivemos que admitir mais 80 pessoas. Isso é muito duro, é muito difícil para quem acha que hoje em dia é tão complicado você perder um emprego, então você fazer isso assim por uma falta de... Então, esses são fracassos, esses são fracassos, eu acho que são fracassos. De forma que eu vejo essa perspectiva de atuação dentro de uma industrialização, que o nosso amigo aí colocou, para mim só deu essa perspectiva de fracassos. Mas, se eu acredito que só através de um sistema mais coerente de construção é possível a gente até controlar mais o uso dos materiais, você ter construção mais econômica, por isso é que eu faço uma ressalva, me perdoa, mas eu faço uma ressalva muito grande entre a nossa perspectiva de trabalho e desses arquitetos europeus de um modo geral, que fazem obras-primas maravilhosas, não estou de forma nenhuma criticando, mas a minha perspectiva, do nosso grupo de trabalho, a nossa perspectiva foi sempre a economia. Eu acho que eu comecei... A primeira imagem que apareceu aqui nessa sala foi de uma comédia abelha, que eu acho que é a coisa mais inteligente que a natureza já fez em termos de economia de matéria-prima. E se as abelhas não tivessem isso, feito isso, naturalmente não tinham chegado até os dias de hoje. Então foi a custa dessa economia de matéria-prima que para elas é extremamente difícil, porque tem que carregar nas perninhas daquela cera, aquele material que tiram das flores. Para elas terem conseguido sobreviver a custa disso, tiveram que realmente ter uma garantia enorme de economia que elas fazem. E a natureza está cansada de nos provar isso. Então eu acho que a questão da economia para mim é uma questão básica em arquitetura. Não é a economia de matéria barata, vou economizar esse piso aqui porque aquele é mais caro. Não, não é isso. É a economia de matéria-prima, é uma economia que envolve muitas questões que estão aí presentes na questão da construção. Economia de energia, economia de não explorar um operário como um ser vil que tem que fazer serviços secundários. tudo isso eu acho que é uma coisa que está dentro de uma abrangência ética muito mais ampla. lelê, lelê, aqui. Eu queria pegar um pouco o gancho daquela pergunta que o Luiz fez, estender um pouquinho. Primeiro dizer, eu sou um tanto quanto pessimista quanto você, mas ao mesmo tempo eu também sonho com mudanças e uma perspectiva de melhoria. agora nós estamos numa situação, eu sempre cito o fato da cidade de São Paulo, parece que ninguém fala, eu acho que a cidade de São Paulo se transformou num câncer tão gigantesco que realmente, se realmente não houver uma atuação assim, mas muito forte, muito bem fundamentada, ela não vai... e acredito mesmo que São Paulo por si só não resolve o problema realmente de organização de uma cidade melhor. É necessário que o país inteiro se desenvolva e a população se redistribua no país de uma maneira melhor num prazo longo. Para mim, não tem saída. Claro. Agora, eu acredito que face a essas necessidades uma relação, vamos dizer, de parceria privada, pública, é alguma coisa que pode se institucionalizar e realmente começar a dar sustentação e desenvolvimento melhor. Eu não sei o que você acha disso. Para mim, eu acho que tem a ver com essa perspectiva de futuro. Eu acho que a parceria, eu acho que sou perfeitamente favorável à parceria. Agora, a parceria, conforme está sendo colocada no momento, essa é que eu acho que sem controle do governo não existe parceria. Se o governo está presente e existe, afinal, nós somos uma pátria, somos um país, somos 190 milhões de pessoas que vivem em um país. Então, se o governo não estiver presente e conduzir essa parceria, a iniciativa privada não vai conduzir, porque ela vai querer ter o lucro. Então, eu não vejo condição dessa parceria florescer se o governo ficar ausente como está. Essa é que é a questão. O governo que se organize e que diga, olha, todos os prédios vão ser pré-fabricados assim, naquela coisa dos CIACs. Se fosse um governo forte, em vez do governo Collor, que ele quisesse realmente implantar os CIACs, se fosse de verdade, o preço não saía de 190 dólares para 500 dólares. A iniciativa faria isso por 220 dólares, no máximo, e já estava ganhando muito. Mas passou a 500 dólares. Então, que parceria é essa? É a parceria de tome lá e não volte nada para cá. E por quê? Porque o governo também é corrupto. Então, aí é difícil você conseguir fazer uma parceria em que um dos ramos não quer parceria. A parceria implica, pelo menos, em uma equivalência de trato. E não existe uma equivalência. Eu sou a favor da parceria. Inclusive, trabalhei muito na iniciativa, trabalhei até empregado de empresa de pré-fabricado que faliu. Então, é claro, eu acho que o governo não dá conta. não dá conta porque é tudo um pensamento imediatista. A gente faz uma fábrica aqui, a Irundina fez uma fábrica lá, no dia seguinte saiu, fecharam a fábrica. Como é que vai ser uma coisa assim? Então, se a parceria quer, olha, nós fizemos uma fábrica em Salvador que foi depois, como é que se diz, ela foi encampada pela empresa OAS e que acabou fazendo, enquanto tinha 24 milhões de dólares lá do BIRD, aí a parceria foi ótima, que ela fez embora de mal qualidade, fez tudo. No dia que acabou, destruiu a fábrica. Não tem interesse a mais para que, já ganhou todo o dinheiro. Então, eu acho que essas coisas, aí o governo, não, todas as drenagens, você é assim, ou você se organiza para manter essa fábrica, ou então você não vai fazer mais drenagem em Salvador. Aí seria diferente. Isso é que eu acho, sabe? E como eu tive tantos insucessos nessa relação com o governo, sempre, eu acho que é complicado, sabe? Todas as vezes que a iniciativa privada entrou, o hospital Taguatinga, a firma faliu, porque a gente montou um sistema de fiscalização tão rigoroso, sem corrupção, que ela faliu. Então, ela entrou para ganhar dinheiro, não entrou para fazer um hospital, é difícil, eu acho que é muito difícil. Você sabe disso. eu acho que, em relação a esse problema de parceria, de iniciativa privada e processo global estatal, nós temos um exemplo de mais de 150 anos, é um pequeno exemplo, mas que mostra que ela é possível. É possível, claro. é o sistema ferroviário francês, que há 150 anos está na frente do mundo todo, não é do Japão, essa é toda conversa dos Estados Unidos. A ferrovia francesa é a mais aperfeiçoada do mundo há 150 anos, desde 1850. Eles são a vanguarda da indústria ferroviária do mundo. E o sistema ferroviário francês também é o mais adiantado do mundo. Bom, tanto prova que agora com o TGV várias companhias de aviação tiveram que fechar. Então, como é que aconteceu isso? Aconteceu porque os engenheiros franceses, parece incrível, mas isso é um fenômeno ideológico, os engenheiros franceses do começo do século XIX e dos meados do século XIX estabeleceram um plano de sistema ferroviário que é estatal, mas cuja fornecimento de todo o material é privado. Porém, toda a regulamentação é feita pelo Estado. Então, aí deu certo. Agora, veja a privatização da, só para dar um exemplo aqui brasileiro, a privatização da Light, que não era mais Light, era Eletropaulo, o que aconteceu? Aconteceu que nós estamos tendo apagão tantos por semana que a minha filha desistiu de fazer o relógio do, como é que chama, daquele forno de micro-onda, porque ele falha, durante a madrugada falha, várias vezes, então não adianta você registrar o relógio. Então, você vê que é uma questão, como você colocou, mas é muito difícil a gente mudar todo esse processo. Agora, nós todos estamos colaborando com a iniciativa privada, no Estado ou fora do Estado, não tem jeito. Existe todo um volume de trabalho feito por empresas particulares, que, aliás, que, quando caiu aquele horrível foguete que tinha aquela professorinha, o que foi? uma firma não fez os anéis certos e não houve fiscalização. Pronto, o avião caiu, o foguete caiu e matou todo mundo. Então, eu acho que essa coisa de fazer tudo estatal, como se fazia, pensava antigamente, era um absurdo. Quer dizer, o cara fazia uma barba lá em Vladivostok, tinha que mandar o recibo para Moscou. não dá certo, é impossível isso dar certo. Agora, por outro lado, é como ele falou, quer dizer, é intrínseco da empresa querer ter lucro. E é esse o objetivo dele. Enquanto que o objetivo do Estado, bem ou mal, é garantir a, vamos dizer assim, a viabilidade de uma vida saudável para todo mundo. São duas situações que, num certo sentido, se desconhecem assim mutuamente, não tem saída. Era isso que eu queria chamar a atenção. Está certo, é isso mesmo. Eu queria falar, Lelé, é muito rápido, mas eu só queria dizer que é, para nós, lá na Edife, que é um escritório público de projetos, diariamente, toda manhã, a gente tem algumas balizas fundamentais. Eu queria, expressar que essas balizas, lá na Edife, desde a sua fundação, em 1948, e quando a Mayumi foi diretora de Edife, quando nós começamos a reconstruir a história de Edife, para nós, as três balizas diárias são o Rei Di, o Hélio Duarte e o Lelé. como dignidade de produção, a clareza e a nitidez sobre a importância da construção coletiva da arquitetura do espaço público e como isso pode estimular a cultura arquitetônica, a cultura construtiva de um país. Então, cotidianamente, a gente sempre lembra do prumo e da dignidade de como nós temos que construir os elementos possíveis de estruturar a arquitetura do nosso cotidiano nesse país. Então, eu só queria dizer que também o Lelé, o Rei Di e o Hélio Duarte, entre muitos, são coautores, no caso, dessa experiência aqui em São Paulo, do que pode ter sido a Praça de Equipamentos ou a Escola Parque ou o que vocês todos fizeram, Brasília, Salvador. Então, a autoria é coletiva. Parabéns e muito obrigado. Lelé, se dependêssemos de nós, você não sairia hoje daqui. Está na hora? Obrigado pela sabedoria de sua arquitetura e obrigado pelo que você nos deixa como ensinamento de arquitetura. Eu passo a palavra ao professor Ricardo Toledo para o encerramento. Lelé, é muito difícil para nós encontrarmos palavra na FAO para agradecer a você e a todos aqueles que fizeram possível este evento. Aqueles que fizeram possível aqui pelo lado da FAO, eu destaco os nossos três professores, o Hugo, a Heleninha, a Cláudia, pelos três departamentos, também as nossas alunas, Cristina e Gabriela, o André Taquia, da Edif, que também é aluno da FAO, da POSE, ajudou na montagem disso, e, sobretudo, a você mesmo, que esteve aqui proporcionando a nós um dos momentos mais altos que essa escola já teve. eu posso falar pelo tanto de vida que eu vivi nessa escola, que são 36 desde o tempo que eu sou aluno, a escola tem 48, mas aqui está o Júlio Katins, que é mais velho que eu, que pode atestar que, nos anos que precederam, também não devem ter tido muitos momentos que se equiparam a esse. Esse momento é muito importante para nós. Dentre os que possibilitaram isso, também eu tenho que fazer menção a todos que estão aqui, professores, alunos, funcionários, acompanhando, porque esta vida de pessoas acompanhando é que torna incomparável e único este momento de uma semana de convívio com a sua obra, com a sua vida, com a arquitetura integral. É uma arquitetura integral que mostra para nós a organicidade do saber técnico articulado com uma clara consciência do processo histórico-político e com a arte. Então, essa nossa tríade de projeto, tecnologia, história, que, inclusive, se reflete na própria comissão de professores que organizou esse evento, fica na prática confirmada pela riqueza dessa obra integral. Então, é muito difícil encontrar a palavra para a gente expressar como agradecer esse momento único da história da FAO. E eu queria dizer que nós registramos tudo o que aconteceu essa semana com os meios possíveis, hoje, audiovisuais, de registro, e certamente vamos fazer uma publicação também, mas que toda essa documentação vai servir apenas para uma ajuda de memória, para uma oportunidade daqueles que tiveram o privilégio de acompanhar ao vivo esta semana. É mais ou menos como a sensação de uma pessoa que vai a um grande concerto, uma grande ópera, inesquecível, assiste aquele espetáculo, é uma coisa única, aí compra a gravação para um dia ouvir e se lembrar daquele momento único. Então, o máximo que a nossa documentação vai poder fazer vai ser proporcionar a esses que estão aqui uma lembrança que vai ficar na vida de todos e definitivamente gravada na vida da FAO. Muito obrigado, foi um dos melhores momentos dessa escola. Obrigado. 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 Obrigado.